Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Cainé e eu represento a Team Comics E hoje eu estou aqui novamente depois de muito tempo voltando a gravar um vídeo pra vocês E cara, apesar de toda a minha timidez, toda a minha simplicidade aí Que eu sei que eu não sou um bom crítico ainda Mas eu gosto muito de fazer isso e N coisas aconteceram Monetização do canal caiu Na minha rotina de dois empregos eu tava sem tempo Material também, enfim Mas vem suas dificuldades e estou aqui voltando a gravar vídeo novamente pra vocês E hoje eu estou aqui pra falar com vocês sobre Mulher Maravilha 1984 Mas antes de qualquer coisa, se inscreva no nosso canal Deixa aquele like, por favor, que ajuda a gente Você tá ligado? Que é nóis Mas quanto mais vocês deixam like, mais vocês compartilham Mais vocês comentam, mais o YouTube entende que nosso conteúdo é relevante Então se você quer ver o nosso bem, se você quer nos ajudar Dá essa moral, dá essa força, ajuda a gente E de resto, uma coisa que eu estava com muita saudade de falar O editor, toca pra nóis! E é isso aí galerinha, felizmente já pude acompanhar Mulher Maravilha 1984 Assisti na segunda-feira, queria ter feito esse vídeo antes Não deu porque eu tive um piripaco no chá, eu passei mais na segunda-feira Terça-feira eu trabalhei, quarta-feira o rapaz vai estar editando Então deve sair na quinta-feira, que é o dia da estreia do mesmo filme Então, provavelmente você já assistiu e você vai ver meu vídeo com spoilers Então eu acho que não tem nenhum problema, correto? Cara, era o filme mais esperado desse ano Um filme que eu fui muito adiado e eu estava morrendo de medo Deste filme me decepcionar E felizmente, graças a Sni-God Esse filme não me decepcionou Quer dizer, teve esses pontos negativos E eu já falo daqui a pouco Mas o que importa é que esse filme é ótimo Eu amei o filme de verdade Eu saí muito satisfeito da sala Duas horas e meia de filme que eu não senti o filme passar É um filme leve, gostoso de assistir Eu saí com a mesma sensação do filme do Tarantino Era Uma Vez em Hollywood Que foram três horas e pouco de filme que eu Parecia que tinha assistido uma hora Foi a exata sensação que eu tive após assistir Mulher Maravilha em 1984 Parecia que o filme se passou em apenas uma hora, uma hora e meia De tão leve e tranquilo que é o filme O filme é muito bom, cara Mas, obviamente que o filme tem seus pontos negativos E eu estou aqui para contar tanto os negativos quanto os positivos Primeiro, uma coisa que me chamou muita atenção É que o filme já começa ali com a Olimpíada das Amazonas Que, enfim, é uma cena maravilhosa Sendo incrível Melhor cena do filme Mas me remeteu muito ao filme anterior O filme anterior começa com flashback também Então eu não sei se isso foi uma homenagem ao filme anterior Ou foi uma forma de tentar repetir aí Digamos que é uma forma de sucesso Porque o primeiro filme realmente foi muito bem visto Pela crítica, pelos fãs Mas eu já comecei a ficar com receio Apesar da cena ser ótima, comecei a ficar com leve receio Falei, puta, eles vão querer repetir a forma do primeiro filme E aí, depois dessa linda e incrível cena Da Olimpíada das Amazonas Que é a Diana incrível Mesmo criança, ela já mostra que é uma pessoa fora da curva Ela já mostra o quão incrível ela é Que ela realmente é superior às outras Amazonas Porque ela, como criança, conseguiu realizar alguns feitos ali Que as adultas ou não estavam conseguindo Ou conseguiam fazer com um atraso Viu a cena inicial aí Uma coisa que já havia sido mostrada pra gente Nos trailers A cena inicial da Diana Salvando o pessoal no shopping Uma cena que já dá aquela visão De que esse filme ia ser passado numa ótica oitentista A gente sabia que esse filme ia ser ambientado nos anos oitenta Mas talvez não ficava a visão exata Do quão colorido seria esse filme Do quão caricato esse filme poderia ser Em alguns momentos O primeiro filme foi muito Não foi tão colorido Até porque era ambientado numa guerra mundial e tal Então a gente não sabia se esse filme seria Muito mais colorido do que o anterior Apesar do material promocional mostrar um pouco disso Mas enfim Foi uma cena gostosa de ver E você começa a se familiarizar com a Diana Que está, se não está na plenitude dos seus poderes Ela está chegando próximo disso A Diana é uma pessoa solitária Que vive sem Steve Trevor Uma pessoa que vive para o trabalho Trabalhando com arqueologia Ela em período integral, digamos assim Ela salva pessoas E é uma coisa curiosa Que eu queria saber como eles iam trabalhar isso no filme Porque em Batman vs Superman é dito Que a Diana não era vista desde a Primeira Guerra E eu fiquei pensando Caralho, será que eles vão abordar isso nesse filme? E ficou meio assim Porque ela foi vista Durante esses atos de heroísmo E ficou uma coisa meio desconexa com Batman vs Superman Mas enfim Isso é o de menos, né? E fato é que a Diana Ela apresenta pra gente aí A Bárbara A Bárbara encontra a Diana E a Bárbara começa a ter mais tempo de tela A partir do momento que ela começa a interagir com a Diana A Bárbara Ela é interagida pela Kristen Wiig Mano Ela está bem demais nesse filme E isso é uma coisa que me incomodou no final Uma coisa que eu vou dizer mais pra frente Mas a Kristen Wiig está muito bem nesse filme E eu fiquei me perguntando Mano Como que a Diana vai interagir bem Com a Mulher Eropardo E com Max O'Lord Max O'Lord Esse que não demorou pra aparecer Ele que é um cara Um tanto quanto caricato, sim Mas pra mim Ele foi o melhor personagem desse filme Pra mim ele roubou a cena O Pedro Pascal Ele está incrível nesse filme E me surpreendeu Porque eu imaginei Que a Mulher Eropardo Seria a grande vilã do filme E no fim foi o Max O'Lord E é um grande desafio Pra diretora Trabalhar Com dois vilões ao mesmo tempo E uma mesma trama Porque dois vilões Uma heroína Talvez fique Desigual O tempo de tela pra um Pra outro Mas eu acho que a Patty Jenkins Ela soube trabalhar muito bem A questão De desenvolver o arco do Max O'Lord Da Mulher Eropardo Paralelo a isso O arco da Diana E trazer o Steve Trevor Que foi pra mim A melhor decisão Que ela poderia ter tomado Pra esse filme E já digo o porquê Eu achava que isso ia ser Um erro Que ia ficar atrelado Muito ao primeiro filme Só que a partir do momento Que eu entendi O porquê do Chris Pine Estar nesse filme O porquê do Steve Trevor Voltar Estar nessa trama Eu fiquei assim Batendo palmas Pra Patty Jenkins Foi a melhor decisão possível Uma decisão muito acertada O Chris Pine voltou O Steve Trevor voltou A partir do momento Que a Gal pega No artefato Que esse artefato É o que move A trama do filme Ele é Um objeto De um deus pagão Que Mistificou esse objeto Com a questão Do desejo Você Pede uma coisa Tem esse desejo Concedido Mas em troca Você perde O seu maior bem E no fim O filme É uma grande reflexão Sobre isso Você seria capaz De ter o que você mais deseja Perdendo o seu bem maior É uma questão muito profunda E o filme Começa a abordar Essa questão A partir do momento Que a Gal Pega esse artefato E pede o Steve Trevor De volta Fato é Que o filme Começa a lidar Com essa questão E ele desenvolve Muito bem Como eu já disse A questão da Bárbara E do Maxwell Lord Só que o Maxwell Ele começa A ter Uma extensão maior Do seu arco Porque ele me lembrou Muito Inclusive O Lúcifer Na Netflix E não foi nenhuma surpresa O Maxwell Lord Ter um arco maior Visto que O grande artefato Que moveu A trama do filme Era relacionado Ao desejo A conquista De algo Sem você ter esforço E o Maxwell Lord Ele trabalha Em cima dessa ótica Ele era um charlatão Que vendia Sua empresa de petróleo Para quem não queria Ter nenhum esforço Ele vendia Pequenas ações Pequenas sociedades E na realidade Ele não era rico Ele não tinha petróleo Mas ele sabia Da existência dessa pedra E o desejo dele Era ser rico E fazer jorrar Petróleo A torta e a direito Só que ele foi Sendo consumido Pela sua ganância Então O Maxwell Lord Soube trabalhar isso E trabalhar isso Para os personagens A sua volta E ele foi construindo Isso muito bem Até o segundo ato Na minha opinião E a sua volta A Diana Obviamente Percebeu Que esse objeto Era maléfico Era de um deus antigo E ela precisava Dar fim nisso E ela percebeu Que ia entrar no dilema Que se ela Desse fim nesse objeto Ela ia perder O seu desejo O seu desejo Que estava em vida Que era O Steve Trevor Que enfim Foi muito legal de ver A interação Entre o Chris Pine E a Calgador A química É incrível E mano É por isso que eu te digo Que a melhor coisa possível Foi o Steve Trevor Estar nesse filme Para a Mulher Maravilha Foi O suficiente Para fazer ela Relembrar Do qual era Realmente A missão na terra dela Que não era só salvar pessoas Ela precisava viver Porque não adiantava Ela só Se propor a ser a heroína Se ela não visse O melhor da vida Se ela não vivesse A sua vida Ela ia começar A fazer essas coisas Por obrigação E não enxergar isso Como uma missão gloriosa Que ela sempre enxergou Por ser uma amazona Então o Chris Pine Trouxe de volta A alegria A vida da personagem Da Galgador E foi muito lindo De ver como esse arco Se fechou De uma forma emocionante Paralelo a isso A gente estava vendo A Bárbara Que era amiga Da Mulher Maravilha Ela se inspirava Na Mulher Maravilha E foi isso que motivou Ela a ser uma mulher Mais forte Mais sexy E isso fez com que O seu desejo A tornasse uma mulher Com super força Tá Ok Pode ser uma saída Fácil Conveniente Para ela ser A Mulher Leopardo Tudo bem Mas a Bárbara Ela Ela estava Desenvolvendo isso Muito bem Até chegar No terceiro arco Que a partir do momento Que ela interagiu direto Com o Max O'Lord Que eles firmaram Uma aliança O ápice do filme Foi esse momento Mulher Maravilha Enfrentando a Mulher Uma Leopardo Isso pra mim Foi o ápice Chegou ali O filme chegou No seu melhor Fomos apresentados Ao terceiro ato Do filme Que aí pra mim Começou um pouco Da derrocada dele Por que? Mais uma vez Eu tenho a nisso Da impressão Que a DC tem um problema Gravíssimo Com o terceiro ato Porque o problema Do primeiro filme Era o vilão E o terceiro ato E o problema desse filme Não foram os vilões Mas sim Na minha opinião O terceiro ato Por que? Conveniência Má desenvolvimento Dos vilões Porque eles desenvolveram Muito bem Nos dois primeiros atos Chegou no terceiro ato A Mulher Leopardo Ela simplesmente Desistiu de ser Mulher Leopardo Ela reaveu O seu desejo O Maxiolorde Teve a sua redenção Que eu não vi A mínima lógica Não trabalharam bem Essa redenção dele Ele simplesmente Desistiu De ser o vilão Tá, ok Era pra resgatar O filho dele Mas Você não conseguiu Sentir o peso Da decisão dele Em sentir Que ele precisava Largar A vilania dele Pra salvar O filho E você até Consegue sentir Uma coisa Que eu gostei Que a Patty Jenks Fez Que você sente Empatia Pelos vilões Durante o filme Eu torcia Pra Bárbara Não cair Pro lado Da vilã E nem Pro Maxiol Ele ceder As tentações Da ganância Mas As coisas Foram acontecendo Meio sem explicação No final do filme Acontecendo Por Ter que acontecer E isso foi Me desagradando Um pouco Principalmente O final Dos dois vilões O do Maxiol Que sem razão Aparente Ele deixou de ser Mal de uma hora Pra outra Que me desculpe O cara que foi Apresentado desse jeito Não pode largar O plano dele Pra salvar o filho Do nada Apesar de ele amar o filho E tanto quanto A questão Da mulher pro leopardo Cara Ela Trabalhou o filme inteiro Nessa questão De ela não aceitar Ser pisada mais Não aceitar Ser deixada de lado E ela só deixou De ser mulher leopardo Porque ela reaveu O seu desejo E não Pela questão Do Maxiolord Cancelar os desejos Dos outros Então Sei lá Pra mim Não fez sentido nenhum Mas ok Não é isso Um demérito Que faça o filme Ser um filme ruim Isso foi só um ponto Negativo Que fez o filme Não alcançar A sua excelência O filme é muito bom Sim O filme é ótimo Sim Ele poderia ser perfeito E não foi No mais Mulher Maravilha Tp4 Ele é um show De ótimas cenas de ação Um show De ótimas Coreografias de luta Um filme muito colorido Ele é um filme Emocionante Você vai chorar Com esse filme Provavelmente Ele é um filme Muito bem feito Muito dirigido Só pecou aí Como eu falei Na questão de conveniência De desenvolver melhor Um pouquinho Na questão aí Do final Na questão Dos seus vilões A Mulher Leopardo Ela como Mulher Leopardo Ela merecia mais tempo De tela Ela como vilã já O Maxwell Lord Ele poderia ter Trabalhado um pouquinho Mais Na questão Da infância dele Porque mostraram Pra gente A infância dele Que foi um pouco Sofrida E isso poderia Ter sido mostrado Antes Que a gente Criaria ainda Mais empatia Por ele E talvez Esse final Pudesse ter sido Melhor aproveitado Com outra coisa Pra motivação Final dele Mas ok Dá pra dizer Que é um dos melhores Filmes da DC Sim Não acho Que supera Homem de Aço Pra mim Continua sendo O melhor filme Do universo Tindido da DC Mas pra mim Supera tranquilamente O primeiro filme Da Mulher Maravilha E é isso aí galera Espero que vocês Tenham gostado Da minha crítica Se vocês gostaram Deixa aquele like Foderoso Que ajuda a gente Que está ligado Que é nóis Se caso você não gostou Eu te convido A assistir esse filme Sem deixar o like Comenta aqui O que você achou Se você concorda comigo Algum detalhe Que eu deixei passar Algum detalhe Que você gostaria De acrescentar aqui Comenta o que você Achou do final Me diga que nota Você gostaria De dar esse filme Porque a minha nota Para esse filme É 8,5 Tá certo rapaziada Vamos interagir Gosto de interagir Com vocês E sim Eu estou de volta Vai ter vídeo Toda semana sim Nosso podcast Também estará de volta E agora nós temos Um site oficial Que estará aqui Na descrição Que o nosso editor Vai deixar aqui pra nós Tá certo rapaziada Última coisa Semana que vem Tem sorteio novo Na página PS5 E PS4 Não deixe de participar Sorteio em parceria Com meu mano Manolinho Geek Tamo junto parceiro E de resto rapaziada Fiquem na paz Naigod E mulher maravilha E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis